Boa tarde senhores, meu nome é Juliano, vou fazer um vídeo bem rápido sobre os tutoriais básicos do arco É bem simples, tá? Não vou delongar muito no vídeo E os principais combos, eu sou novato também, não conheço muita coisa do jogo É o que eu aprendi vendo alguns vídeos do console Eu sei que muita gente mais experiente que eu já tem uma noção bem melhor de rotação de combo e tal Mas só para aqueles que estão começando agora não ficar tão perdido Então vamos lá Primeiro, o ataque mais básico, o combo mais básico É justamente 3 tiros com o botão esquerdo Então vamos lá, 1, 2, 3 E você finaliza com o botão direito Esse é o combo mais simples Então vamos lá, 1, 2, 3 Finaliza com o botão direito Esse é o primeiro combo mais simples E o outro, que normalmente a pessoa costuma usar muito Que é o ataque energizado Que é segurar o botão e soltar Em vez de você ficar spamando, você segura, desvia do monstro E solta Existe uma combinação também que é energizar Segurou, soltou e apertou direito Agora vamos para a segunda rotação De combo Que é simples também, é bem fácil de aplicar E você vai dar 3 tiros com o botão direito E vai novamente apertar o direito Para ele soltar o disparo para a bola Então, repetindo 1, 2, 3 Esquerdo, direito, direito Disparo para a bola Agora vamos para os disparos Com passo lateral energizado É o seguinte Você vai atirar ou segurar o botão Logo depois você vai apertar a barra de espaço Apenas uma vez Com a direção que você deseja Vai ficar mais ou menos assim Atirei espaço para frente Se você apertar o espaço Ele já vai para a frente natural Se você quiser para o lado Você vai para o lado Desculpa, você aperta a barra de espaço Vai para o lado Atirou, espaço para o lado Atirou, espaço para o lado Atirou, espaço Atirou Espaço para trás Olha lá Viu? Você pode perceber que o segundo tiro Ele já é mais forte Você pode finalizar com o botão direito Então, ó Energizei Botão direito Atirei Energizei Botão direito Atirei Espaço Direito Ou então Atirei Espaço Esquerdo Continuando com o mesmo tiro simples Você pode fazer a combinação Indo de um lado para o outro O tempo inteiro Viu? A terra onde a sua estamina der conta Bom, esse foi o segundo passo de combo Agora vamos para o terceiro passo de combo Que é o perfurador de dragão Esse tiro é o seguinte É o botão Direito Junto com o R Os dois pressionados ao mesmo tempo Direito e R Perfurador de dragão Bom, tem uma forma de você fazer esse ataque mais forte Você vai segurar Vai energizar o ataque Você não vai disparar Assim que você mirar Direito e R Fiz errado novamente Segurei Olhei para o monstro Direito e R Pode ver que dava 20 de dano Agora deu 24 de dano É um bom ataque para quando você vai desviar Energizei Olhei para o monstro Direito e R Agora para finalizar O último combo É o seguinte Você vai dar um disparo Vai apertar o espaço Para dar esse passo lateral energizado A barra de espaço Então Atirou Barra de espaço E R Ele vai dar esse pulo E vai enfiar A flecha No bicho Então vamos lá Espaço E R Pronto Agora você só Brinca aí Com as combinações Que você deseja